Galera, então agora é o momento de nós fazermos a soltura de saci, né, Débora? Ô, pega a massa agora! Que foi? Aê, Linata! Seguinte, rapaziada! Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais uma série de terror aqui no canal do YouTube. Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero tá mandando um salve pra alguns inscritos, né, Débora? Tem comentado aqui nos nossos vídeos, né? Eu anotei aqui no papel, família, ó. Hillary Vitória... Salve, Hillary Vitória! Raíldo Denis... Salve, Raíldo! Eliana de Bragança Paulista... Salve, Eliana! E Carla Gabriele... Salve, Carla Gabriela! São todos inscritos fiel, gente! Tá sempre aqui olhando a gente! Verdade, ó, quero tá mandando um beijo no coração de cada um de vocês que tem comentado, tem fortalecido grandemente nós aí, continua acompanhando, né, Débora? Com certeza! Que vai tá vindo só vídeo top, né? Só vídeozão top, gente! E quem também não é inscrito e quem é inscrito não comenta, comenta aqui, rapaziada, nesse vídeo, que no próximo vídeo nós vai tá escolhendo a nossa pessoa pra tá dando salvo, né amor? Isso, vai tá dando salvo e falando o seu nome aqui no canal, né? Quem sabe você pode ser o próximo, né, Débora? Verdade! Então, galera, é isso aí! Agora vamos tá explicando aqui o vídeo de hoje, amor! Explica aí pra galera! Gente, no vídeo anterior, a gente conseguiu capturar o Saci! O Saci tá aqui, né amor, dentro da garrafa, a gente conseguiu com muito custo, a gente conseguiu! Por quê? Pra quem sabe, a bruxa tava manipulando o Saci, o Saci tava muito mal, tava muito ruim e a gente foi lá, ele até agrediu a gente! Então a gente trouxe o Saci pra casa pra livrar ele da bruxa, até nós conseguirem salvar ele, né, da bruxa! Porque ela tá terrível! E a gente vai voltar na mata, a gente vai tentar acabar com a culpa! Só quando a gente acabar com ela, que a gente vai libertar o Saci! Por enquanto, o Saci vai ficar aqui em casa! E eu tô com a touca dele, porque a gente tirou, né, a touquinha dele, né Rafa? Aí ele perdeu as forças, desmaiou, foi assim que a gente conseguiu pôr ele na garrafa! E a gente vai tá libertando ele aqui, gente, dentro de casa, pra me devolver o chapéu dele, pra ver como que ele tá, né? Vai que ele continua mal, né Rafa? A gente tem que fazer alguma coisa! Verdade! Galera, lembrando, ó, o Nathanael, meu cunhado tá aqui gravando pra mim! E ele tem um canal no YouTube também, família! Até então, nesse dia, né, que nós conseguimos colocar o Saci na garrafa, você tava com nós, não tava, mano? Tá! Você gravou? Gravou, né? Então, família, eu vou tá deixando o link desse vídeo dele aqui na descrição, vai lá e confere pra vocês o que aconteceu nesse vídeo, de nós prendendo o Saci na garrafa, né, Débora? Verdade! Então, agora nós vai tá colocando a garrafa aqui na mesa e vamos tá tentando, Débora, a tireira dessa garrafa! Com certeza! Aí, pessoal, a gente vai tá cuidando dele aqui em casa, vamos ver se ele vai dar pita, a gente vai apresentar as pessoas aqui de casa pra ele e a gente vai cuidar dele até nós dar um fim na bruta! Ó, Débora, lembrando, a última vez que nós conseguimos soltar o Saci aqui dentro de casa, Nathanael, aconteceu o seguinte, dele, de nós conseguirmos libertar ele e a nunca aparecer aqui, mano! Aí ela veio, sabe por quê? Ela sentiu a presença, entendeu? Mas agora... E o meu medo agora, Débora, é de nós libertar ele novamente e ela aparecer! Não, mas sabe o que a gente faz? Assim, só tira ele da garrafa, conversa com ele e depois a gente deixa ele na garrafa, porque é mais fácil a gente esconder ele. É, solta só quando for, sei lá... For necessário, né? Pra ele conversar com ele, né? É, não precisa ir com ele, não precisa ir com ele, não precisa ir com ele, né? Verdade! Ô, Nathanael, sabe o que eu queria fazer? Nós arrumar um bambuzal e levar ele de vez em quando pra distrair a mente dele, tá ligado? Porque eu acho que se ele ficar só dentro de casa, né, vai ser ruim pra ele. Eu sei muito que tem um brabo, hein? Então, ó, nós pode ir lá, uéi! É, de vez em quando a gente solta ele, então. Então, fechou, velho! Mas aqui em casa ele vai gostar, a gente vai divertir com ele e ele vai gostar. Se ele vai tá agressivo, se ele vai tá tranquilo e vamos tá devolvendo o chapéu dele. Galera, então agora é o momento de nós fazermos a soltura de saci, né, Débora? Verdade. Ó, preparado aí, pessoal. Ai, gente, tô ansioso. Será que ele vai sair? Agora, família. Já não dá mais tempo de voltar atrás, né? Já era, mano. Ai, tô com medo. Ó o barulho! Olha o barulho, Rafa! Será que ele tá saindo? Ó o barulho! Ó o barulho, ó! Não, 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 agora tem isso. Ó o barulho, ó, Rafa! Fumaça, Nató! Vixi, mano! Ó o barulho! Aí, ó! Rafa, solta a garrafa! Solta a garrafa, solta a garrafa, galera! Aê! O que foi? Olha ele, Nat! Vixi! Falou, mano, mano! Rafa, toma cuidado com essa garrafa! Mano, a garrafa só pesou, Nat! Toma cuidado com essa garrafa, mano! Saci! Afasta, né? Rafa, toma cuidado com essa garrafa, mano! Saci! Nós é amigo, Saci! Rafa! Saci, tudo bem? Nós é amigo, Saci! Vocês não são amigos de Saci! Ele ainda tá mal, gente! Ixi, Rafa! Ixi, Rafa! Nossa, Saci! Não, o celular, mano! Saci, o que você fez? Você quebrou o celular dele! Nossa, Nat! Isso não gosta de vocês! Não gosta demais, por quê? Mas é seu amigo! Quebrou, Nat! Já era, mano! Saci, por que você fez isso? Quebrou a tela, Nat! Já era! Nossa, quebrou tudo o seu celular! Tô falando que ele tá doidão, ó! Saci, eu vou devolver o seu boné, tá bom? Gente, eu vou devolver o boné dele! Nossa, eu vou deixar o celular lá, mano! Eu esqueci, eu peguei a câmera, o luxo não dá pra pôr o celular, né? Débora, não chega! Ó, afasta! Gente, ele tá aqui dentro de casa! Não, eu vou dar o chapéu dele! Olha, olha aqui, rapaziada! Ele jogou esse tubo aqui em nós e quebrou o celular na Tavael! Não sabe onde ele ia aparecer, gente? Eu vou devolver o chapéu dele! Não, não, não! Não, Rafa, eu vou devolver! Quem sabe ele fica bom! Você viu aquela vez lá que a moça falou pra nós que ela já estudou sobre o Saci? Eu vou dar o chapéu dele! Saci, eu vou te dar o seu chapéu, tá? Não, Débora! Coloca, Saci! Débora, tira que eu vou precisar dar aí! A gente tira o bicho dele, tira o bicho dele! Vem, Repê! Pega ela! Perigoso ela pegar a trancita na... Põe ela em cima da mesa! Vou... Vou pôr ela aqui, ó! Se não, ali... Ele tá quieto! Ele tá quieto! Ô, Saci, você quebrou meu celular, hein? Saci, tudo bem, Saci? Não, não, não... Já é, velho! Mano, a retação é sem ordem! Eu e o celular que você tinha pra fazer thumbnail... Saci, você... Nós somos amigos de você, Saci! Vocês são amigos de Saci! Sim, nós somos seu amigo! Mãe, eu tô entendendo! Você lembra de nós? Você quer voltar pra Marta? Não, não quer... Por que você não quer voltar pra Marta? Porque a Cuca tá lá, a Cuca é Marta! Foi a Cuca que fez você ficar mal? Por que você agrediu nós aquele dia que nós foi lá? A Cuca é mais um saci! É a Cuca, tá vendo? É a Cuca, galera! A Cuca faz o Saci ficar mal, ele vai ter que ficar aqui em casa mesmo, Rafa! Ela é do mal, mano! Não, não, tá? Ficou olhando pra ele! Mãe, vai ter que dar um jeito, Nãe, de acabar com ela! Tem que acabar! Mano, se nós não acabar com essa Cuca, vai piorar as coisas pra nós! Ele precisa ficar na mata lá, onde que ele mora! Ele deve ter até família, o Saci! Nãe, olha o que eu vou fazer! Eu vou tentar chegar mais próximo dele e vou sair lá fora! Pra ver se ela não tá aqui! Aí eu converso com ele! Rafa, toma cuidado, hein, mano! Saci, ele vai passar perto de você porque ele vai lá fora ver se a bruxa tá por aqui! Você lembra de nós, Saci? Nós é amigo! Você é somente, Saci! Cuidado, velho! Posso passar perto de você? Vai, amor! Saci, você quer ficar aqui em casa? Quem é, galera? Galera, o Saci vai ter que ficar aqui em casa, sabe por quê? Se a gente deixar ele lá na mata, a bruxa vai fazer o pior com ele! Porque aquele dia você viu o Nara e agrediu nós! Então? Saci, então você vai ficar aqui em casa, tá bom? Ó, eu, meu nome é Débora, tá? E o Rafael! A gente vai cuidar de você aqui, tá bom? Aqui você vai poder ficar aqui com a gente, a gente vai levar o centro pra passear, tá bom? Só, Saci, tem uma coisa, você vai ter que dormir dentro da garrafa pra não correr o risco da bruxa te pegar, tá? Você tá feliz? Nós não trouxemos você aqui pra fazer maldade, nós trouxemos pra te ajudar, porque a bruxa é má! Agora você é amigo da gente, não é? Tá de boa! Meu amigo do Rafa? Sim! Tá de boa! Aí, Rafa, ele falou assim que nós é amigo dele, ele não deu! Galera, sabe o que eu acho? Eu acho que quando ele colocou o chapéu, eu acho que voltou, Rafa! A memória dele! É porque a gente tirou o chapéu, ele desmaiou, ele continuou mal! Mas ele pôs o chapéuzinho dele, ele lembrou, fecha! Ô, Ná, o que você acha? Dá uma ideia, rapaziada! Vocês acham que nós coloquem novamente isso na garrafa? Depois nós põem, a gente vai conversar com ele um pouco! É, fala comigo, mano, fala, ó... Eu falei que ele vai ver o milho da garrafa! O que tá perigoso é você ficar aqui, porque a bruxa vai vir a gente buscar! E se ele ficar na garrafa, não vai ter perigo! É, vem muito mal! Porque às vezes a pessoa fala que você vai ficar prendendo ele, mas é pro bem dele! Só que uma coisa eu te falo, eu tenho medo, sabe do que, nada? De acontecer o seguinte, ele tá dormindo e ela vem buscar a garrafa! Então, Ná, vai ter que proteger essa garrafa 24, 48... Você ajuda nós, Ná, a guardar a garrafa? Eu, hum... Família, lembrando, o Ná mora aqui do lado, é vizinho nosso, então, Ná, o que você vai fazer? Vai ter dia que eu vou ter que deixar a garrafa com você, mano? É, e você... Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu não vou aguentar ficar todos os dias acordado até a tarde, mano, vigiando a garrafa, tem dia que você vai ter que tomar conta! Tá! Pode ser? Pode ser! Então, fechou, então! Ná, o que que Ná vai fazer agora, Ná? Sabe assim, você gostou aqui de casa? É simplesinho, mas a gente vai cuidar de você, tá? Você quer beber alguma coisa? Sassi, você bebe água? Bebe? Lógico! Não! Já bebeu café, Sassi? Quer pimentar? Será que é café do Sassi? Será que é café do Sassi? Essa aqui é... Eu vi, galera, que chove, aí eles fazem uma... Tipo uma concha, assim, aí a água cai e eles vão e bebem debaixo. Eles bebem água. Tá café do Sassi, Rafa? Ele disse que nunca tomou café, nada. Fica igual a água, com gosto. Sassi, é igual a água, mas com gosto, ó. Toma! É docinho. Gente, eu põe um quilo de acima que eu deixo comer o café. Rapaziada. Sassi bebe um café. Gostoso, Sassi? Gostou? Gostou, Sassi? É bom? Gostoso, gente! Ah, moleque! Sassi! Sassi! Então, ó, a gente vai dar as coisas pra você comer. Você come também? Tá com fome? O que que você come, Sassi? Ah, ele come palmito, Rafa. Palmito? É, vamos comprar palmito? Carne, você acha que eu comeu carne? Não, vamos dar palmito pra ele, senão é que ele passa mal. Você gosta de palmito, né, Sassi? Aí, amor, busca palmito pra ele. É, então é isso aí, Nata. Gente, galera. Deixa eu pegar a garrafa. Aqui, ó. Pessoal, nós vai comprar... Amor, você vai lá no mercado e compra um palmito. Vai lá no centro do Nata. Tá? Ô, Sassi, então você vai ficar aqui em casa, mas hoje você vai dormir dentro da garrafa, tá bom? Depois a gente dá um jeito de arrumar um lugarzinho pra você dormir. Então, vamos... Galera, nós vai colocar ele dentro da garrafa. Ô, rapaziada, lembrando, ó. Nós vai tentar proteger o Sassi o máximo possível, Nata. Pra que não aconteça nada de mal com ele, nem com nós. Porque, ó... Nata, se eu não me lembro, aí pegou o chapéu da Cuca, né? Fui. Tá com você? Tá. Tá guardado? Nata, cuida daquele chapéu, não deixa ela pegar, mano. Porque se ela pegar aquele chapéu lá, o pior vai acontecer. Sassi não teve culpa dos ter quebrado. Ele tava manipulado. Fica de boa. Mas aí, Nata, nós vai comprar outro. Isso. Ele não foi maldade, tá, gente? Porque, coitado, ele tava manipulado, tava com a mentira. Coitado, mas agora ele voltou. E a gente vai comprar outro. Sena, depois... Foca de boa. Se daí não conquista outro, celular, né? E trabalha, conquista outro. Fechou? Então, rapaziada, ó. O que nós vamos tá fazendo agora? Nós vamos tá prendendo novamente o Sassi aqui dentro. Ele ainda vai tá indo no mercado pra comprar pra ele e dele. Não, não vai prender agora, não. Só depois que ele comece. Sim, aham. Aí, o que nós for fazer aqui em casa, nós filmamos pra eles, né, Débora? Vai tá mostrando pra vocês. Tudo, tudo que nós for fazer com o Sassi agora, a partir de agora, ela vai tá mostrando pra vocês. Fechou, rapaziada? Ah, né, lembrando, sabe uma ideia que você me deu, mano? Ah. Eu queria fazer mais pra frente, se der certo, né, fazer uma prótese pro Sassi, velho. Dá certo, hein? Como assim? Fazer uma prótese, né, porque, tipo, ele nem pula, né, uma perna. Então, vai pra fazer outra perna pra ele, Débora. Ah, mas prótese é caro. Não, nem só as engenhoca, filha. É, filha, nós engenhoca uma prótese aí pra ele, já era, né, Nata? Fazer uma de madeira, sabe? Uma madeira, ou plástico, alguma coisa, né, Nata? Dá. Ele vai ficar feliz. Eu, rapaziada, se vocês gostaram dessa ideia que nós acabou de falar, comenta aqui embaixo aqui, se vocês querem ver o Sassi com a outra perna, prótese, que nós vai tá fazendo pra ele, né, Nata? É bom que ele pode passear com a gente. Isso, ou comprando, nós vai em busca disso. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todos os amigos. E daqui pra frente, nós vai tá mandando um salve pra todos os inscritos que estiverem comentando, né, amor? Todos os inscritos fiel, que tá deixando o like, compartilhando e comentando também, né? Isso. Lembrando, gente, não esquece de passar no canal do Nata Nael Pereira, família. Vai tá aqui no link da descrição. Passa lá, fortalece ele que ele tá ajudando nós demais, fechou, família? Tamo junto, é nóis, fui. Termina de filmar o Sassi lá pra eles verem, né? Tchau. 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 Tchau.